E aí pessoal, vou fazer um vídeo legal hoje, vou pegar uma surpresa meu filho e vou começar uma guerra de travesseiro. Já que vem ver aqui o negócio, que legal. Vem lá de travesseiro. Vem lá. Espera pai, eu não estou brincando, eu não vou pegar o travesseiro. Pega lá. É que você é curioso? Você foi o primeiro curioso? Eu vou pegar esse daqui, mas não é agora. Só que não pode pular muito ali na câmera. Eu não sei se tem muito medo. Cuidado, dá para a câmera lá dentro. Abre o cara, pai. Vai me porra comer. 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 Ai! Ai! Vi... 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 Vem lá que vai. Vi... Vi... Vem lá... Ai! Vamos lá, vem pra cá, vem pra cá Ai! a gente tem que sair! ai, ai! aaaah 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 ai aaaah 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 aaaaah aaaah oi oi Que viagem é essa, velho? Chega agora, depois ela continua. Como fazer? Vem, Dica. Vem, Sara. Você não vai querer agora? Sara. Vem, Sara. Vem, Sara. Não. Não. Não passa aí. Pai! 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 Vamos encontrar uma! Vamos ficar com o Paulo? Não, pai. Não, pai. Toma aí. Vou pegar uma. Vai logo alguém! Pai! A bateria tá acabando. Vai, cara. Ai! 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 O corpo do burro não é transparente. Eu caí, credo! Calma! Eu te acabei a aliança? . 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 E aí, a bola caiu! Lá pode que te vede! E aí, eu morre-o, brinca a dê-o agora. Mas ela pinta de pé na cadeira. E aí... E aí... E aí... Boa! E aí... Pai, de uma vez, gris pra minha cabeça, eu te fico entornoado. Mas não sube na cadeira, amor! Cai e se subi na cadeira! Não! Não! Não, não, não! Não, não, não! Ih, tá quase acabando! Sai daí, Zara! Tá quase acabando! Pra dar aquela força no canal, pessoal senta, se inscreve aqui no canal Jonathan Leite. Se inscreve aqui, deixando o seu joinha e compartilhando os vídeos. Tchau! Tchau! Tchau!